Deus se importa com o tempo? Ou Ele age de improviso? Será que haveria um grande relógio celestial, onde os principais eventos do plano da salvação já estão previamente definidos com um dia e uma hora acertados? Esse é o propósito do vídeo de hoje. Eu gostaria de mostrar a vocês que a profecia das setenta semanas e as duas mil e trezentas tardes e manhãs possuem uma convergência interna incrível. Os eventos estão entrelaçados por uma precisão matemática que nos diz que dão prova de que existe um Criador, existe um arquiteto celestial que controla os tempos e as estações. Vejamos agora como funciona o relógio celestial. Vamos aprender como é que Deus marca o tempo. Em Gênesis 1, verso 14, está escrito Haja luseiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais das estações, para dias e anos. Vejamos Gênesis 1, verso 16, Fez Deus os dois grandes luseiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Quem é o luseiro maior? O sol. Quem é o luseiro menor? A lua. O sol está presente de dia e a lua é vista de maneira especial à noite. Estes dois astros devem governar os tempos e as estações. Veja Salmo 104, 19. Fez a lua para marcar o tempo, e o sol conhece a hora do seu ocaso. Então, o sol e a lua são os ponteiros do relógio celestial e precisamos entender um pouco mais. Veja essa imagem. Nós temos ao centro o sol amarelo, depois a terra azul e a lua com uma cor cinzenta. A elipse maior, ela demonstra o caminho que a terra faz em torno do sol. E a terra leva 365,2422 dias para percorrer uma volta completa em torno do sol. Nós chamamos esse período de ano solar. 365,2422 dias. Já a lua leva 29,53059 dias para dar uma volta em torno da terra. Nós chamamos esse período de mês lunar. Não é nem 29 e nem 30, mas 29,5. 29,53059 dias. Agora, observe esse movimento, que é o movimento da terra em torno do sol. Com base apenas nesse movimento, nós temos o calendário solar. Exemplo do calendário solar? O calendário gregoriano que nós seguimos. Ali o ano possui 365 dias e, algumas vezes, 366, o famoso ano bissexto. Sabe aquele vírgula, 24, 22 dias? Após quatro anos, ele acumula e se torna um dia. Então, colocamos mais um dia no ano. Um ano com 366 dias. No calendário solar, os meses são fixos de 30 ou 31 dias. Eles são previamente estabelecidos. Você sabe quais são os meses de 30, os de 31 e o mês de fevereiro, que possui ou 28 ou 29 dias. Agora, observe essa outra imagem. Nós temos aqui não apenas a terra girando em volta do sol, mas temos também a lua girando em torno da terra. Nós temos dois movimentos. Com base nesses dois movimentos, é que funciona o calendário lunisolar. Qual exemplo de calendário lunisolar nós temos? Calendário judaico. Nós temos, então, meses com 29 ou 30 dias, porque eles se baseiam no movimento que a lua faz em torno da terra. E a lua não demora 29 dias e meio? Então, alguns meses serão com 29 dias e outros meses possuirão 30 dias. E não sabemos quais são os meses que têm 29 ou 30 dias, porque isso se altera em cada ano. Porque os meses estão atrelados ao ciclo da lua. Quando a lua aparece, aquele primeiro crescente surge no céu, é o primeiro dia do mês. E esse mês vai durar até a lua nova, quando vai surgir o primeiro crescente do próximo ciclo da lua. A próxima volta que a lua dá em torno da terra. Aquele será o primeiro dia do segundo mês. Alguns meses, então, terão 29 dias, outros terão 30 dias. E o ano do calendário lunisolar possui 354 ou 383 dias. Por que um ano tem 354, o outro 383? É porque num calendário lunisolar você possui anos com 12 meses e anos com 13 meses. Por que um ano com 12 e um ano com 13? Vamos imaginar aqui o nosso calendário solar gregoriano. Vamos percorrer o espaço de um ano em nosso calendário. Então, saindo de 1º de janeiro de 2019, e após um ano, nós vamos chegar em 1º de janeiro de 2020. Fácil, simples. Por quê? Porque andamos 365 dias. Agora, no calendário lunisolar, que é o calendário judaico, vamos fazer a mesma coisa. Vamos sair de 1º de nissã de 2019, e após um ano, nós chegamos em 1º de nissã de 2020. O calendário lunisolar possui um ano com 354 dias, e ele é mais curto que o ano solar do calendário gregoriano. Então, no calendário lunisolar, o ano terminou 11 dias antes que a Terra desse uma volta em torno do Sol. Se você prestar atenção, em poucos anos, os calendários não ficarão mais sincronizados, porque o calendário lunisolar possui um ano mais rápido. Ele está adiantado. E, depois de 3 anos, você já tem uma diferença de 30 dias. E, mais alguns anos, você não terá o sincronismo das estações. Vai estar fazendo calor, mas você estará na estação inverno, porque a cada ano que se passou, perdiam-se, ou você fechava o ano com 11 dias antes que a Terra desse uma volta em torno do Sol. Então, como é que os judeus faziam para que o seu calendário lunisolar de 354 dias não ficasse fora de sincronia com o calendário solar de 365 dias? Veja essa imagem. A linha vermelha representa o período em que a cevada estava madura. A linha verde representa a quantidade de dias que possui o ano. Então, a linha verde está saindo ali, na coluna 1, da linha vermelha. E ela desce até um número, menos 10,87512. Isso é a quantidade de dias adiantado que está o calendário judaico após um ano, porque ele tem só 354 dias, um ano com 12 meses. Então, na coluna 2, eles adicionam o décimo terceiro mês. Então, como é o décimo terceiro mês adicionado, eles vão ficar agora 7,78035 dias atrasados em relação à linha vermelha. Aí o próximo ano, que é o terceiro ano, eles só colocam 12 meses no calendário. Aí eles ficam menos três dias adiantados. Ano 4, eles também não colocam o décimo terceiro mês. E vão ficar mais atrasados ainda, menos 13 dias longe da linha vermelha. Aí, agora no ano 5, eles colocam o décimo terceiro mês. Depois só com 12. Depois eles colocam 13 meses. Depois você tem ano 8, só com 12 meses. Ano 9, só com 12 meses. E aí você vai até um ciclo de 19 anos. Preste atenção nisso. Por que um ciclo de 19 anos? Porque após 19 anos, alguns anos com 12, outros anos com 13 meses, o Sol, a Terra e a Lua voltavam para o mesmo ponto de sincronia de 19 anos atrás. E você percebe que a linha verde, que na coluna 1, saiu da linha vermelha, ela faz o zigue-zague e só torna a coincidir o fim do ano com a linha vermelha após 19 anos. E existe apenas uma pequena sobra ali de 0,08685. Agora, veja essa animação. A Lua girando em torno da Terra, a Terra girando em torno do Sol. Nós chamamos isso aqui de ciclo dos 19 anos. Ou seja, você tem esse movimento dos astros, e aí você vai contando os anos. A Terra deu uma volta em torno do Sol. Um ano com 12 meses lunares. São aqueles meses de 29,53, 0,59 dias. Aí o ano ficou pequeno, o próximo ano com 13 meses. Depois um ano com 12, outro ano com 13, outro ano com 13, um ano com 12. Note que o sincronismo entre Sol, Lua e Terra só se repetirá no primeiro dia do ano após 19 anos. Então o primeiro de Nissan só vai estar equiparado ao primeiro de Nissan de um outro ano novamente, levando em conta a posição de Sol, Lua e Terra após 19 anos. Esse ciclo de 19 anos, a Terra, por óbvio, vai dar 19 voltas em redor do Sol. A Lua vai dar 235 voltas em torno da Terra. Após 19 anos, os astros retornam à posição original, com exceção de 2,0844 horas para mais. Com base nesses números exatos, faremos o cálculo das profecias, levando em conta o movimento dos astros.